Fica ligado, Música Livre está no ar! E aí galera, está começando mais um Música Livre. E esse programa, orgulhosamente, pela Unisul TV, muito obrigado por nos deixarem entrar em sua casa. Você, agora, nesse momento, está proibido de pensar em problemas. Você vai esquecer tudo que passou na sua semana, porque agora está começando a Sexta-feira Musical da Unisul TV, que começa com Música Livre e coladinho com Música Livre entra o clipe aqui. Então agora é só alegria. E no programa de hoje, vou ser breve na apresentação, porque ele veio de muito longe, ele era de tão perto e agora está tão longe comigo aqui no Música Livre, Hernani Isidório, que inclusive já foi baterista da minha banda Rivagem Ninguém. E hoje ele está visitando aí e atendeu ao meu chamado para vir aqui conversar um pouco sobre música, sobre a nossa amizade, sobre Rivagem Ninguém. Mas antes disso, vamos curtir o clipe da música Nosso Tempo, o qual ele também faz parte, que foi gravado em 99. Fica ligado, Música Livre está no ar. 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 Um tempo que já vai passar Um tempo que nunca deixou E que nunca deixará Um tempo que nunca deixou Toda a nossa juventude Igualada ao azar Induzida a seguir regras Por forças governamentais À espera de um tempo Um tempo que já vai passar Um tempo que nunca deixou E que nunca deixará Bem, Hernani, prazer te receber aqui, Hernani Isidori Aperta minha mão aqui, rapaz Prazer é todo meu Ele que tá morando nos Estados Unidos Vamos ver aqui se eu vou acertar A pronúncia que me falou Na cidade de Danbury Estádio de Connecticut É isso? É isso aí Tô ficando fera, João É isso aí, também Hernani Isidori Batera Ex-batera dos rivais de ninguém Está presente no primeiro CD da banda Que foi gravado em 2001 Trouxe até aqui pra mostrar pra vocês Com as fotos lindas As fotos lindas Nossa, o Silas Tu consegue dar um close aí, por favor Mas um close bem de pertinho mesmo Pra todo mundo ver Opa Tô ficando bom nos closes também Agora vamos ver as fotos As fotos das internas aqui Por favor Então estamos todos aí Muito belos, cabeludos Todos cabeludos Todos cabeludos É isso aí Era a banda dos cabeludos E conta como é que foi a viagem Como é que estão as coisas Bom Tá tranquilo Tô aqui passando um mês de férias Minha esposa e eu Curtindo os pais também Rever os amigos É bom, né? Todos os amigos Tô tentando Passar em todos Pra dar um alô Um abraço Parentes também É bem A minha família é bem grande É uma grande via sacra Mas tá sendo muito prazeroso Voltar aqui E vou tentar Estar aqui todos os anos também Pra ver parentes Amigos Manter aquela amizade forte Sempre Sempre corrente com a gente É bom, né? Faz a gente voltar Com certeza A fazer eles com o coração Cheio E se der na próxima Como você falou Aquela hora Até chegar um pouquinho Antes Dar uma ensaiada É uma combinada Porque foi tudo em cima da hora E fazer um lance livre Aí Música livre Fazer um lance livre Música livre E tu ainda Ainda está estocando Depois vamos falar Sobre a ocupação atual Dele lá Mas ainda está estocando Eu tenho Com o meu concunhado Um estúdiozinho lá Só pra gente Descarregar as energias Tocar E às vezes Uma gravaçãozinha aqui Outra ali Mas profissionalmente Não tenho tocado Tenho uma bateria em casa Pra manter corrente Apesar de tentar manter É difícil Devido a ocupação lá Mas a gente Músico Sempre músico Vamos mostrar uma foto Da tua linda bateria Então A foto vai aparecer Aqui na minha mão Aqui 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 ó Você está curtindo em casa Aí a foto da bateria do Hernani Essa aqui me mantém corrente Lá tocando É Que mais Temos tanta coisa Pra conversar Cara Que o tempo Vai ser muito pouco Bem Vamos falar sobre A tua A tua ocupação Conta pra gente O que tu anda fazendo lá Bom Hoje Três anos pra cá Eu comecei a estudar Na aviação Já sou formado Piloto Privado Nos Estados Unidos Tenho no qual Já formado Um instrumento Que se chama Aqui no Brasil É o IFR E Estou prestes a Checar o comercial Também Daqui a um ano Ou dois anos Vou já estar Em alguma Se Deus quiser Em alguma linha aérea Muito bom Executando essa profissão Que sabe Futuramente A gente se encontre Por ele Nessas linhas aéreas Com certeza E é fácil O mundo está pequeno O mundo hoje Por exemplo A gente pode usar Como exemplo Esse aeroporto Da nossa região Que está saindo agora Que O mundo vai virar Pequeno No qual já é Hoje você pode Você vai poder Sair daqui Descer em São Paulo E Você terá o mundo inteiro Pra Fácil Nas mãos E com o Hernani Pilotando né Exatamente Melhor ainda Melhor ainda Vai ser um voo barulhento No sentido de ele ser um baterista Vamos curtir alguns segundos Porque o tempo é curto Um vídeo De quando nós tocavamos juntos Na banda Conexão X No Carnaval De 2001 Em Laguna Vamos curtir aí Alguns segundos Fica ligado A banda Conexão X no e o o o o o o Música Você curtiu algumas imagens aí, todo mundo vestido de mulher, o Hernani quando ele tinha um pouco mais de cabelo do que ele tem hoje, com as suas trancinhas. E eu também de trancinha. Por que a gente não passa nessas noitadas, hein? A gente usava tudo, grampinho, trancinha, barra. E nós somos da fase dura do negócio, quando os bailes duravam de 4 horas e meia a 5 horas, né? É isso aí. Hoje tá mais tranquilo, né? Hoje tá tranquilo. Na época o mínimo padrão era 4 horas e hoje você faz um showzinho de duas. É verdade. Já acabou. Carnaval é de praxe, 6 horas. Nesse carnaval ao qual a gente assistiu a imagem agora, inclusive nós fizemos 5 noites e 3 suarezes. Todo mundo exausto, de maca, tocando, cansadaço de um lado para o outro. Fizemos 3 suarezes separados em cidades diferentes. Um deles foi em Floripa e o resto tudo era em Laguna. A gente tocava de dia em Floripa, voltava para tocar à noite junto com a banda Mister Jockey. Muito bacana aí. Um abraço para todos os envolvidos na banda Conexão X, para todos os músicos também. São épocas que vão sempre deixar muita saudade, né? Com certeza. Tu lembra do dia em que nos conhecemos? Como foi? Lembro. Não tem como esquecer isso aí. Eu sabia quem era o Hernani e ele sabia quem eu era. Já tínhamos nos visto. Então passamos na Praça 7 ali, olhei por ele. Tu não é o Hernani? Tu não é o Juliano? Começamos a conversar e eu falei com ele. É isso aí. Tô com um projeto, a banda Riva de Ninguém, de músicas próprias. E precisamos de um batera. E ele disse, ô cara, eu tô louco pra entrar num projeto de música própria e tal. E foi bem assim, naquele período em que eu tava numa transição de baixista para o vocalista. Porque antes de mim o vocalista do Riva de Ninguém era o Jota Mir. Era o Jota da Top Banda. Saudade dele também. Um abraço pro Jota Mir aí que estiver assistindo. Saudade dele. Nossa turma era muito demais, né cara? Bem, e em que horário tu consegue tocar, já que tu tá envolvido na aviação? Temos pouquíssimo tempo. Conta pra gente aí. Ah, aquele fim de semana, aquele espacinho que rola. Porque eu dependo também do meu cunhado pra tocar. Ele que me chama, na verdade, ele é envolvido na música e ele me chama pra tocar com ele. Então, tudo depende dele. Às vezes um sábado de manhã, às vezes um dia de semana, tarde da noite, rola uma visitinha. Minha esposa tá lá também, acaba se distraindo com a irmã dela. A gente vai lá pro estúdio e fica lá uma, duas horinhas. Mas é coisa relâmpago, rápido, assim, sabe? Porque a bondura é pouco, né? Exatamente, tudo que a bondura é pouco. Mas a gente tem que saber aproveitar, né? Mas é basicamente isso. Renan, eu sei que a gente teria assuntos pra ficar aqui com mais de 20 programas, porque temos história. Mas isso é bom, porque vai ficar sempre um gostinho de Quero Mais, como estávamos falando sobre show ainda há pouco. E quero te agradecer ao teu esforço de ter largado as tuas visitas aí, aos amigos, pra vir até aí. Eu tô ainda lá. A galera aí tá matando saudade do Hernani. Antes de finalizar, eu vou contar bem rapidinho, rapidinho mesmo, a história que semana passada falaram sobre ti. E eu vim perguntar agora, pra ver se era verdade. E é verdade. Ele tocava numa banda e foi tocar com um microfone, né? Com o microfone da banda anterior. Da banda anterior. Isso. E tava rolando um barulho. E todo mundo, de onde é que vem esse barulho? Quando foram olhar pra ele, ele tava com o microfone lá e... Era isso aí mesmo. Era um cacoete que tinha. Renan, muito obrigado. Fica com Deus. Que Deus abençoe sempre o teu caminho. Eu que agradeço por esse momento de participar com você. Acompanho o programa Música Livre quando posso, quando aparece o link no Facebook. Tô acompanhando, tô clicando, tô assistindo, pra manter corrente e ligado com os amigos aqui de Tubarão. E tô aí, uma vez por ano. Aquele abraço. Com certeza é isso aí. Fica ligado. Música Livre está no ar. Música Livre está no ar.